O rosto oval, eu defino meu rosto como oval, e é aquele que eu já mostro para vocês, eu vou fazer mais ou menos isso, que aí automaticamente ele vai enfatizando, vai dando uma angulação, vai valorizando nosso top model aqui, e a gente só vai aparecendo um pouco de sombra para valorizar nosso pômulo. Quando a gente quer que uma coisa esconder, afinar, enfatizar, a gente coloca sombra, porém, quando você quer que, isso é para esconder, quando você quer que apareça, a gente dá o contraste aqui do clarinho, e aí automaticamente isso vai brilhar, por quê? Porque o ponto de luz vai, a luz vai no claro, e o escuro esconde a sombra, esconde o que você não quer que apareça. Então, o escuro, a gente passa nos pontos, aqui já estou invadindo o nariz, não é para deixar ele preto e que todo mundo fale, uau, o que aconteceu com você? Não, é para a gente saber que pode sim dar uma revitada, pode levantar um pouco o narizinho também, pode fazer teu pômulo, pode ficar um pouco mais marcado, a partir de essa brincadeira do claro e escuro, o mesmo com o nariz, a gente vem, faz o contorno, mas aí eu estou falando agora de rosto. Só eu quero aproveitar a luz para vocês, ver como isso realmente funciona. e não esqueça também dessas abas, se você quer afinar ele um pouquinho, e enfim, vamos, é claro, o escuro é muito bom para a gente brincar com esse, aonde a gente quer que bata, a luz e de qual jeito, você que parece mais magra, que parece mais encorpada, que parece mais iluminada, aqui o formato do meu rosto é esse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí